Música 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 Vem que o mundo faz a chão e na cidade de toda a chão, um tombe-o só, um teássame que o famoso. E de... E de casa. O pé, o mundo, o séries que o faz a chão. Só quer dizer, a tua Andruña é a garota, amor não mais o amor, Bara na dor, PS eficazes 20-100s. De Silenttles ao pắpelo, O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Amém, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, vamos lá. Glória a Deus, glória a Deus. Quem é se partagou no momento, não é o momento de benediction. Sim, o momento de benediction, a quem é capaz de retirar o caio. Vamos lá, nós vamos lá, vamos lá. хоть 11 anos. Vamos lá no Facebook, vamos lá benediction, nós vamos lá decidir ir para ir para o igrecer, ele não pensa, enfim, vamos lá adorar. Mas ainda vamos lá do humor, vamos lá. Vamos lá, vamos lá inventa o Amém, vamos lá para o Dianapolis, então, nós meses verwuseramos do Ricky 24 de sete anos. nós nos convidamos para que cada um dia se abençoe, e realmente se resolvam a prião com o pastor Roudi tem um pastor que é um pastor que faz um só um só, um só, um só para que você seja capaz de adorar o Senhor e para que você tenha um momento de gastar para que você seja capaz de manter a perseverança e nós estamos em direto que você tem que compartilhar e se você está em Réliane da Estudio para que você tenha 2-56-626-83-57 2-56-626-83-57 se você precisa de tantos radios 24 ou 7 dias download app para que você tenha um telefone radio puissance de liniere ou seja, 701-719-4811 ou seja, 6-41-552-53-63 nós vamos adorar o Senhor porque é o mesmo que vivemos a vida ou não vamos adorar o Senhor e o Senhor a 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 Amém. E a moment donné, se tudo fora ou a oportunidade, Juste para adorar o Senhor, Se bem o Senhor, Glória a honra, Le mesmo sel merite. Para o Senhor, E ainda, Parfois, Se bem a todo momento, Juste se lhe, Lhe ou a lhe eglise, Se lhe ou a adorar o Senhor, Ou a adorar o Senhor, Ou a adorar o Senhor, Ou a kai ou tudo, E sou besoin de garder, Satri le, La perseverance. E a mou nan, Se lhe eglise, Se lhe ou a lhe, Ou a lhe ou a lhe, E a kote, E a mou nan, E a lhe ou a kai li, E a pa jam, E a tan lhe fatigé, E a mou nan, E a ou doui, Adore le Seigneur, Pendant, Ou a lhe ou a kuisinant, E a ou besoin, Adore le Seigneur, Kel ki so a kote ou e, A ou besoin, Adore le Seigneur, Parce que le Seigneur, Li merite gloire, Li merite l'honneur, Li merite toute adoration. Nou pa ka vive, San bon Dieu, E bon Dieu, Se tout, Pou nou, Kom David dit, Dan le somme 23, L'Eternel, Le mou berje, Je ne mankere de rien. Realize sa, Asroya, Si l'Eternel, Se berje ou, Ou pa mankere, Yen, Me ou besoin, Yen a perséverance, Ou pa douè mankere, Le mèm, Parce que l'Eternel, Telman bon, L'Eternel, Telman bon pou nou, Nou realize sa, Fok nou, Ka papa doril, Nou vle baye vi nou, Mem jan, Li te passe vil, Li te baye vil, Pou nou, Mèm, Li te kite siyel, Li te kite troni, Jis pou l'de vi ne baye, Bano la vi ankor, L'Avi nou kite perdi, Depi dan le jardin d'Eden, Par, Adenyeur, Mè, Bon Dieu, Li te kite siyel, Boulvin, Bano la vi ankor, Nou te vin gon lot nesans, Se grâsa, Jésus Christ, Kite koule sall pou nou, Sou le bras du kalve, Asroya, Ou bezo reou kou nesan de sa, Et donk, Se pa anik, Chwazi vi, Nepot ko vive, Nepot ko man, Mè, Ou bezo re adore le Seigneur, Mersi, Potsko, Ou bezo re ou, Tadeh nou asroya, I napot kontini adore le Seigneur, I napot kinu adore le Seigneur, Adorasyon, Ke mirite l'ourange, I napot kinu adore le Seigneur, Ah, Si je ne le boi pas, Assiste moi, Le jour, Eh c'est que j'aime que apreta, O Jesus, Jesus que o Senhor Eu estava tão longe do que vieja me Não esqueçam de esquecer Não esqueçam de esquecer Não esqueçam de esquecer Não esqueçam de esquecer E aí? Entappa-me Tô bem, tô bem, tô bem Eu acho que é uma chanson Eu vou te tivesse Espero que você conheça Tô bem, tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Você me deu a fé, você me deu a fé Para mudar minha vida e eu vou te dar Você me deu a fé, você me deu a fé Você me deu a fé, você me deu a fé Quando eu来了, você me deu a fé Se eu me deu a fé, você me deu a fé Eu não consigo mais me deu a fé Eu sempre vôto, eu sempre vôto Você me deu a fé, você me deu a fé Você me deu a fé, você me deu a fé Seu Jesus, seu Jesus, amém. Sim, por mim eu morro. Sim, por mim eu morro. Eu não vou morrer. Eu vou levar a vida, eu vou levar a vida. Por mim eu morro. Por mim eu morro. Eu criei um dia a fé, um dia a fé. Por mim eu morro. Por mim eu morro. Por mim eu morro. Por mim eu morro. Você me dá a fé. Você me dá a fé. Por mim eu morro. Você pode me mudar. Vendamos maisung. Você me dá a fé. Por mim eu morro. Se eu não ver nada. Assiste-moi, eu sou. Soujé contê-te a séção. J'ai t'encontré, j'ai t'encontré. J'ai sim, soujé contô-ta, séchei, oui, tu souviens em moi. Oh, Jésus, tu sais, oh, Jésus, tu sais, j'étais si loin de toi, tu me lèves sur moi. N'oublie pas mon nom, n'oublie pas mon nom. Jésus, tu sais, j'ai t'encontré, j'ai t'encontré. Montre ma voix, amen, amen, que ma chanson monte vers moi. Oui, quitte quand tu clamais, nous devons le trône de Dieu. Un sou, un sou, à la voix. Touche, 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 c'est tout ce que je peux donner. Tu m'as donné la voix, tu m'as donné la voix, pour changer ma vie. Et je dois te voir. Bien, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Touche, tu es, et demain, t'es pas trop tard. L'amour, l'amour, je ne le vois pas. Si je ne le vois pas, assisez-moi. Les gens qui vont chanter, j'ai toujours voulu, j'ai toujours voulu. Les gens qui ont perdu, quittez la grâce, j'ai toujours voulu. Pour faire ma lumière, oui. Je t'ai confus. Je t'ai confus. Je t'ai confus. Je t'ai confus. Tu m'as reconnu. Si parfois, je vends. Si parfois, je vends. Je ne serai pas. Je ne serai pas. C'est la saque, la peau de la paix, dans Dieu Dieu. La vie, oui. Comme tu me l'as dit. Jésus, 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 un jour à la fois. Tout Jésus, c'est tout ce que je veux donner. Tu m'as donné la foi, tu m'as donné la foi, pour changer ma vie, et ce poids en moi. Rien n'a plus, rien n'a plus. Rien n'a plus, rien n'a plus. Tout Jésus, et demain, 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 Tu m'as pris la dinero de la prostitution ou si je ne le crois pas, assiste-moi. Oui, je t'ai renforcée. Tout Jésus, c'est tout ce que je veux donner. Tu m'as fait masturbation, pour changer ma vie, tu m'as fait aimer pour moi. Oh, Jésus disait. Oh, Jésus disait. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém, aleluia, glória a Deus. Amém, amém, aleluia. Amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Amém, aleluia, glória a Ti. Amém. 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 Senhor, eu te prie Nós vamos dar um momento De fazer uma intervenção Para o meu Deus Não olhe o Senhor, não olhe o Senhor Não olhe o Senhor, não olhe o Senhor Não olhe o Senhor, não olhe o homem O mundo, Senhor, está terminando Senhor Está terminando, porque o homem Nós sentimos, Senhor Nós conhecemos, é verdade Nós nos regretamos de crer o homem Meu Deus Mas é verdade, as ação, nós não nos apreciamos Senhor Ação, nós nos apreciamos O mundo, não nos apreciamos Mas nós nos apreciamos, Deus Que seja a nation Que seja a couleur, que seja a linguagem Que nós nos apreciamos, Senhor Para a humanidade Para a graça simples, meu Deus Para a gente garçosa, a gente filha Senhor, que perde o caminho Que derrude, mas nós Para nós, nós vamos para a graça Meu Deus, vivamos Mas nós nos apreciamos, Senhor Faça a graça, meu Deus Que Deus, vivamos Seleur, o único palavra é suficiente para te livrar o bom Dio vivante. O que há aqui dentro do bom Dio vivante é a sua conhecimento. O bom Dio vivante, oublie se é o mesmo bom Dio. Se é lá onde toda a conhecimento saiu. Oublie se é o bom Dio existente. Oublie se é o bom Dio criador. Que é capaz de criar essa terra. Que toda a conhecimento vem e livrar o bom Dio vivante. Mas, o que vive agora. Asni a mereka unacceptable wird. Mas não tem ilisteria, a delivências. Seleur, o que causa a maldade d�� Ele antes que são hospitales, o que é accidente de morte. Os diabos que causam d ganz Intellectual. Mas, o que vivemos dentro de grace. Que esse diabos se Ganguei. O que o diabos se Ganguei está Nocturian. Que thing you are obrigado. Seleur, o que há سے morcer. Não existe aí com Deus em contato deshalb. O que eleündê trazemos ao servicio. Seleur o juin caduce ele. Seleur, deteIra, cabra, pinchra. O nome do Jésus, o Senhor, para que possa manifestar, que possa possa diálogo ao sem peça, o nome do Jésus, que possa de ver, que a diálogo ao sem peça, ao sem peça, ou 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 sem autoridade, c'est Jesus quem mande, c'est Jesus quem é o chefe de chef, que é o autoridade das autoridades, ele bala e a eternidade invadida, tonal é serva, C'est Jésus, que é o chefe das autoridades, das autoridades, que é a, para ver, meu Deus, éterno sobre toda a terra, que é o sang, para ver. Aleluia, ao nome de Jésus, ao nome do sang, versículo de Jesus Cristo, nos diz, l'abim para o, l'abim para o, l'abim para o, nos diz, tourno para o, tribulação para o, ao nome de Jésus, troupe da lheu, mundo invisível, troupe da lheu, mundo invisível, troupe da lheu, mundo invisível, e, men, aleluia, victória para o Silaio, que é mções perdem, que é cheguez, fărbate, que é calbace verde, e, la vid fout, halten vid feud, que две malades, que ha, sóndates, que é o sang feia de ave, que é o sipois, que é o sepois, quel que soit cancer, que é o sang feia, quel que soit é o te cancer colon, é o cance beatrice, é o cance, a un derme, e o que sois de malades, que o omê já é o nome de Jésus, e lheu declarou, que é o sang feia, que é o sang feia, que é o sang feia, a través la vie, E o momento é mette as mãos em sua mala Mette as mãos em sua lia Prends as mãos em sua lia Saudita no nome Jesus No nome do Senhor Jesus Cristo No nome do Senhor Jesus Dicará que em sua favorita Saudita no nome Nossa senhora Saudita no nome Saudita no nome Saudita no nome Ao nome de Jesus Diz liberto para ele A querida divina Amen Aleluia Queça a doen Queça a doen Esprit malady que nos mame, que nos perdemos o controle, que nos mame, 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 que nos Nós colocamos o nosso nome de Jesus No nome do 100 versículos de Jesus Amém, aleluia Amém, aleluia Amém, aleluia Amém, aleluia Glória a Deus Sim, nós temos autoridade Porque se o papá, eu sei, eu sei, tu vai Nós temos autoridade, que seja a maldade Sim Qualquer que seja a traga, a que seja a teta, chale Amém, aleluia Demonstration, nesta, amém, aleluia Demonstration, amém, aleluia Se Deus tem autoridade Ele vai afastar a dor Para nós, nós nos condamnés Amém, amém, aleluia Amém, aleluia Amém, amém Amém, é uma vitória Amém, é uma vitória Para nós machucarmos Amém, é uma vitória para nós machucarmos ou maladie, liberou vitro e men aleluia, yes que poufra bon dia manifesté a soya su quel que soa o mundo, ou quel que soa jeune, quel que soa jeune gasson, e quel que soa l'esprit maladie tombe au nom de Jésus yes nous commande ou sorti, nous commande ou sorti, sorti la pied nous commande ou sorti la terre, yes nous commande ou sorti la vente, sorti la poêle, sorti la cor quel que soa jeune vie, quel que soa maladie, nous commande ou nous commande ou sorti la bimbo au nom de Jésus, au nom du sang versé de Jésus, puisqu'on y a de rentrer en bas tout péristile, qu'on y a de casser toute chaîne, nous casser toute chaîne et même, nous morder, nous déclarer c'est pour du faisceau de l'anciel là, au nom de Jésus c'est pour du faisceau de l'anciel là, pour griller, et quel que soa ma craque quel que soa l'esprit diable, et même aleluia, quel que soa l'esprit vaudou quel que soa l'esprit conjon, c'est pour vous brûler, c'est pour du fais nous déclarer du fais, du fais, du fais, du fais partout à travers le monde nous montrez, nous mettez du feu nous mettez du feu, du feu, du feu, au nom de Jésus au nom du sang versé de Jésus Christ et même, aleluia, et nous dit liberté et quel que soa l'esprit, c'est pour nous dit liberté pour nous, c'est pour les jeunes filles qui tournent sur nous, c'est pour les jeunes garçons qui tournent sur nous et c'est ça que t'es perdu du contrôle, et même, aleluia que t'es perdu du contrôle, qui pas de carom qui t'es senti au nourri, et même, aleluia quel que soa l'esprit, pauvreté l'esprit machaté, et même, aleluia du fais sur, qu'on y a du fais sur, du fais sur, l'esprit pauvreté l'esprit pauvreté, l'esprit machaté l'esprit rasé, et même, aleluia du feu, du feu, nous commandez du feu sur, qu'on y a, et même, aleluia et nous dit victoire c'est pour saisir victoire, et même toute victoire c'est pour mon Dieu, toute adoration c'est pour lui, et même pour nous, ça c'est il y a de la grâce il y a de la grâce, pour tout le monde qui s'en secoue qui s'en secoue, qui s'en et qui pague les gens qui pourront aider mon Dieu vivant qui l'agent qui pague les parents mon Dieu vivant, pas de traveller l'école mon Dieu vivant, vous connaissez vous vous connaissez ou vous Dieu, Dieu d'amour vous mangez dans les poubelles vous dormez dans les rires vous partez le monde qui pour aider mon Dieu grâce vous, mon Dieu grâce vous, Dieu nous nous demandons de grâce compassion pour vous mon Dieu vivant tant privement tant privement faut et pour aller à l'aide vous, pour les gens et men pour les gens pour les gens rire Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Nós perdemos o controle Mas nós echamos Nós estamos fazendo o seu filho Nós estamos desplorados Nós estamos obrigados para o nosso situação Nós temos uma situação que criticamos Nós temos uma situação que fala a evangelia Mas Senhor, não se diz o meu nome O que é isso para fazer? Nós queremos falar Diz o meu nome Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Man, jornada toda a compreender Man, está vessels honrar Angam estudar Básicamente,� 얘�альное Pil Toчated Mési ki parce que o tanto de nous Mési Seiyan Parce que o tanto de nous Mési pour o resultado Conservação Mési pour o changement Mési pour toute gu nonprofit A sorra Obrigado Senhor Nós vamos contar sobre o Senhor Nós vamos ver Humana, aleluia Qualquer que seja o que você está O que você está em Canadá, o que você está em França, o que você está em Haiti O que você está em Travê-lo ao mundo Senhor, nós vamos ver uma graça especial Toda a glória para o retorno E o Vatibu aí ganhou Que melhor, aleluia Que melhor, aleluia Que melhor, aleluia Que melhor, ALEL venha para o atracar E agir para o atracar E não deixe o atracar Não é a só que a vida Para ele ainda Ele não deixe o atracar Ele só que é capaz de atracar Para sentir a transformação Que a transformação Que vai fazer na verdade A ver a vida que ele vai aportar a guiação divina. Ele vai aportar o choquecimento. Ele vai aportar a solução. Ele vai aportar a aleluia. Ele vai aportar a solução. 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 Amém, Aleluia, Glória a Dio. Amém, Aleluia, Glória a Dio, foi um bom momento, e nós vamos sempre continuar adorando o Senhor. E então, porque nós somos os únicos que tem a vida, não tem a vida, não tem a vida, nós vamos sempre continuar adorando o Senhor. Nós vamos sempre continuar adorando o Senhor, não vamos adorar o Senhor, adorando o Senhor. Amém, Aleluia, Glória a Dio. Amém, Aleluia, Glória a Dio. Amém, Aleluia, Nós vamos só lhe entreguem todos os amigos, que os outros desmigus e dançou. Que a paz e gratuante de Deus a serem com vocês. Amém, Aleluia. Amém! 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 e privilégio para o apósho, mas di-an, e não, vou dar um certo de segurança. Oh, ele vô compassion, an sigo de agradecimento, porque o mundo vai abandonar, vamos ter falados, e não sentirmos para a gente, e não entender como a gente, agora sentirmos que eles vão descer, Alleluia, ou sentirmos que eles vão de uma criança, porque entramos em um lugar muito santo, Aleluia! Ou entrer de la presença de Dieu. Aleluia! Ele nos suit dans la velha. Ele nos entoure de seu amor. E é ele que tient l'épée. Oh! Ele que decide de combater. L'Éternel de Samé. Le Jehova Samarok. E é ele que tient. Aleluia! Est-ce que você está disposto de adorar, minha terra? Olhe, dizia, l'esprit parece plonger na bim. L'esprit parece plonger na bim. L'esprit fatigue plonger na bim. Di adoré, bin adoré! Yes, 234 en français. Ouvei kèm. Parce que nous, par contre, qui sa bon Dieu prépare pour, mais seulement disposer, non, disposer l'esprit. Ouvei kèm. Mette tes vaisseaux en bas tuyo. Parce que y'a grâsses, qui te lourde en abondance. Ouvei kèm. Sur mon chemin, l'éternité s'avance. Ouvei kèm. Amen, aleluia, aleluia. Yes. Et le Seigneur m'a donné l'espérance. Et le susiste et l'éternité. Amen, amen, amen. Ouvei kèm. Ouvei kèm. Ouvei kèm. Mais l'éternité s'avance. Au moins le temps perd par aujourd'hui. Oui. Mais le Seigneur m'a donné l'espérance. Ouvei kèm. Mais le susiste et reposent. Combien de fois, combien de fois, et des ans et des heureux, mes yeux lassés ont peu duré. Ô Dieu, Ô Dieu, disait, s'ouvre-moi ces deux heureux, où dans ton sein je visais. Mais c'est à toi, mais c'est à toi, que régler ma carrière, je te délivre de tes regrets. Car je le sais, à mon heureux dernier, je vous ferai mon refuge. Dis combien de fois, combien de fois, et des ans et des heures, où dans ton sein je visais. Au moins le temps perd par aujourd'hui. s'ouvre-moi ces deux heureux, où dans ton sein je visais. Au moins le temps perd par aujourd'hui. Au moins le temps perd par aujourd'hui. Par contre, je comprends, si vous êtes mis au juste air. C'est bien, je l'ouvre, si se encheve Vem de m'avoir, à l'arrivée et à l'arrivée Vem de m'avoir du chien à se prouver Dis, combien de fois, combien de fois Est-ce que l'arrivée, est-ce que l'arrivée Vem de m'encher, reviens, reviens Vem de m'encher, ouvre-moi ces demeureux Où dans ton sein, je viserai Sur mon chemin, sur mon chemin Regarder, éternité s'avance Pour moi, ne t'enferme pas aujourd'hui Qu'est-ce que l'arrivée, est-ce que l'arrivée Mon chère, c'est clair comme aux mains À l'arrivée, si j'ai refroidi Oui, combien, combien, combien de fois Est-ce que l'arrivée, est-ce que l'arrivée Mais je n'enchaîne pas aujourd'hui La grandeur, c'est clair comme aux mains Au bien-hiver, pour moi, c'est clair Tout le monde, c'est clair Tout le monde, c'est clair Mais c'est à toi, mais c'est à toi Je rêverai ma carrière Je veux te désirer de purfure pas Comme je le sais, à l'arrivée, est-ce que l'arrivée Je vous ferai mon refuge Je vous ferai de meureux Mon enfant c'est de viser Priez au jour, mon Père Au jour, mon Père Si mon âme Si mon âme Si mon âme me chancelle Si bien que ton fléchisse Donc je prie Vienne par moi Le soleil, c'est de toi, son Père Tends-moi du ciel ta secours Au jour, mon Père Au jour, mon Père Si mon âme me chancelle Si bien que ton fléchisse Donc je prie Vienne par moi Ralli-mêle, ralli-mêle Tends-moi du ciel ta secours Au jour, mon Père Au jour, mon Père Et bien sans Au jour, mon Père Vienne par moi Ralli-mêle, est-ce que l'arrivée A peine, à peine Au jour, mon Père Je suis Ralli-mêle, est-ce que l'arrivée Tout de temps, mon Père Si combien de fois Combien de fois Au jour, mon Père Comme des futurs Asseux, mon Père Oh Du ton loyal Ralli-mêle, est-ce que l'arrivée Alléluia Tout de temps, mon Père Oui, combien de fois Combien de fois E esse me desor oi O meu lassen, eu peço o meu o o O que eu liso, tu sauce pra você, meu pai O meu coração eu vivo Se o meu caminho, né tira, né tira, não tira, é só você Por uma hora que euREBAR Eu sou convidado para compartilhar E vamos enviar o telefone para dizer Você vai sempre branchar no radio puissance de limão 701-719-4811 Ou seja, você pode compartilhar 7-641-552-53-63 Ou seja, você vai download o radio puissance de limão O telefone Que você pode compartilhar E espalha para compartilhar E vamos enviar o telefone Amém 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 Para que você comprena a matéria, você não pede, o Espírito de Deus não é responsável. Porque tudo é que você está em abundância, é você que você está aqui, você está aqui. Ei! 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 Think about your money. Do you feel like it's moving you forward, or is it more like a... A CIDADE NO BRASIL Amém, amém, amém. Amém. Amém, amém! 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 Música 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 Aleluia Música 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 Seu Cepineta para você. 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 Seu Cepineta. Seu Cepineta para você. 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 Seu Cepineta. Seu Cepineta para você. 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 Amém. Seu Cepineta para você. 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 Amém, amém. 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 Amém. Amém, 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 amém. 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 Amém, amém. Amém, amém. 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 Mas eu ganho silençado Amém Memo e naquilo é sofrer da boi Mabawel, Mabawel Mabawel, Maconê Terra só pega o acorde E se cifre Mabawel, Maconê Mabawel, Maconê Mabawel, Maconê Eu tenho você, man Amém Mabawel, Maconê Demo e naquilo é sofrer da boi Oh, mavahuel, 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 paponê, E a papé por você se estruga, mavahuel, mavahuel, O mavahuel, 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 Eu gostaria de me miss you. Baba Weli, Baba Weli, Baba Weli... Mabaweli 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 Mabaweli